Olá, o Multiplix Notícias A Semana está começando. Aqui você assiste novamente os principais destaques dos últimos dias. Na segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil e nós mostramos uma história bem peculiar. Uma escritora de Cabo Frio lançou um verdadeiro conto de fadas sobre as abelhas. Ela cria os insetos no quintal de casa e essa relação foi muito importante para a Bia Fernandes vencer uma depressão. Olha só que legal essa história! O que você faria se encontrasse um enxame de abelhas igual a esse? Assusta, né? Neste caso, não há perigo. Essas abelhinhas não têm ferrão. Elas vivem neste meliponário urbano. É uma espécie de hotel para hospedar as colônias. O espaço foi criado pela Bia Fernandes, que nos convidou para conhecer as diversas espécies de abelha e o orquidário, com mais de 350 orquídeas. Tudo isso no quintal de casa. Além de polinizar as flores e produzir mel, os pequenos insetos fazem companhia para a Bia, uma relação que não começou de agora. Tudo isso começou quando eu descobri que eu sofria de uma doença, uma doença que tem tratamento, que é a depressão e a ansiedade. Então, eu sempre gostei de flores. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu descobri nas orquídeas e nas abelhas um tratamento alternativo para a depressão e para a ansiedade. O trabalho por aqui é intenso. Esses potinhos de mel foram produzidos dentro da casinha pelas mandaçaias, como são conhecidas essas abelhas sem ferrão. Mas é quando elas saem que a Bia sente a energia das abelhas, terapia que a ajudou a vencer a depressão. Eu prego a cura da depressão, né? Eu espalho a cura. Eu sempre procuro levar para os eventos onde eu estou por aí passeando que depressão tem jeito, né? Depressão, existe vida após a depressão. No espaço também é possível encontrar a abelha verde. Essa espécie tem ferrão, mas não costuma atacar. Ela tem um importante papel na manutenção do nosso ecossistema. Todo este universo inspirou a Bia a escrever um conto de fadas, um livro infantil que tem o objetivo de mostrar a importância da abelha verde para a polinização das orquídeas. A abelha verde, ela não é uma mosca varejeira e ela precisa ser preservada. E isso muitas pessoas ainda não conhecem. Acham que uma abelha verde é uma mosca varejeira e assim é a mesma coisa e matam. O cuidado e o amor que a Bia tem pelas plantas e as abelhas chamaram a atenção dos amigos e parentes, que deram a ela o apelido carinhoso de fada. Sou a abelha Euglossine, deixem-me ver por aqui. Sou a salvação da mãe terra, voando solitária por aí. Depois de dois anos sem poder ser realizada por causa da pandemia, a Feira Literária de Nova Friburgo está de volta. Livros novos e usados são vendidos nas barracas montadas na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. A cidade é a primeira a receber a Feira Literária Itinerante desde que a pandemia teve início. Quem participa do evento está otimista. A feira está vindo desde 2016 e paramos por dois anos devido à pandemia. Então, assim, o retorno está sendo bem gratificante, está sendo ótimo, porque aqui também fizemos muitos amigos aqui na cidade. As pessoas estavam esperando o nosso retorno. Então, assim, foi muito bom, né? E está tendo muita procura dos livros, principalmente dos livros infantis também. Então, foi muito bom. São ao todo quatro estandes que vendem uma infinidade de títulos. Livros novos e usados para todos os gostos e preços. Os preços estão acessíveis, são livros com valores a partir de cinco reais. Então, acredito que está tendo um bom retorno para a cidade em si e para o público leitor. E de estar em contato com o livro, não só no virtual, mas o livro físico. Para os amantes da leitura, a feira veio em boa hora, numa cidade que tem apenas uma livraria, que resiste no centro da cidade. É uma boa oportunidade da gente adquirir livros com mais facilidade, mais acessível para a gente. Uma juventude que só sabe estar na mão com um tablet, um celular, tendo o prazer de dar leitura, é uma coisa extraordinária. Atualmente, a maioria dos leitores tem feito compras pela internet, mas o movimento nos estandes surpreendeu até mesmo os expositores. O movimento, cara, está sendo melhor que o esperado, né? Durante esse tempo, com a nossa volta, a gente já veio merrecioso, não sabia como que ia encontrar o pessoal. Então, está sendo muito melhor do que a gente esperava, o movimento no geral. A APA do Posto de Cordeiro, como é conhecida, foi criada em 2008. Com mais de 113 mil hectares, a reserva abriga diversas espécies animais e vegetais, entre elas uma sapopema com mais de 300 anos de existência. Vale a pena conferir novamente essa reportagem. A cidade de Cordeiro, na região serrana do Rio, possui três APAs, que são áreas de preservação ambiental. Uma delas faz parte do Parque de Exposições. São 113 mil hectares de área com 70% de mata nativa. A APA, ela é todo esse polígono que tem inserido no seu interior a área consolidada, que é a área de uso sustentável. Nada impede que tenha essa área consolidada. E 70% ou um pouco mais é a área de cobertura vegetal, que é o fragmento da Mata Atlântica que convive com essa vizinhança. Desde 2008, quando a APA foi criada, inúmeros animais foram identificados, assim como árvores nativas da Mata Atlântica. No início desse ano, especialistas encontraram a sapopema, que possui cerca de 30 metros de altura. A espécie tem pelo menos 300 anos de existência. Para atender melhor os visitantes, a APA está passando por obras e implementação de alguns projetos. O projeto para esse ano é a gente terminar essa obra de estruturação em volta do lago, que vai ter deck, banheiro, quiosque, vai ser calçado, vai ter gramas, um guarda-corpo, uma quadra de esporte de areia, uma quadra de esporte de piso impermeável. O gestor da APA alerta que existem regras para quem utiliza a reserva. Isso para garantir a preservação do ecossistema. A gente recebe denúncias também, de que de repente alguém pode estar querendo desmatar ou apreender animais. Aí a gente é acionado, tem o telefone da prefeitura, que as pessoas ligam, ou até o telefone 199, que a Defesa Civil também recebe denúncias. E a gente se dirige aqui e vem verificar o teor dessa denúncia. A APA da Mata do Posto é aberta ao público, tanto da comunidade cordelense como as visitantes. Não tem nenhum empecilho. Se alguém quiser se aprofundar mais, quiser saber mais sobre a história da APA, ou quiser ir a um ponto determinado, A gente aconselha a fazer contato com a Secretaria de Meio Ambiente e a gente determina que alguém venha junto, acompanhe e leve ao ponto exato e dê os esclarecimentos. A gente deixa aqui o final de semana, feriados, aberto para subir com veículos. E de segunda a sexta pode subir fazendo caminhada, ou pela trilha ou pela própria estrada de acesso que existe. Falando agora sobre carnaval, essa semana mostramos os preparativos de duas escolas de samba de Nova Friburgo. Uma delas é a Bola Branca, representada pelas cores preto, branco, rosa e azul. Esse ano, a agremiação do Catarsione vai entrar na avenida falando de fé e o poder da cura. No barracão e nos ensaios, o sentimento é um só, ganhar mais uma vez o título do carnaval da cidade. A escola de samba Bola Branca está com o ritmo afinado e os ensaios acontecendo a todo vapor. Esse ano, a agremiação do Catarsione vai contar a história das rezadeiras com o enredo Ibucum, Em Nome de Deus, o Dom de Curar. Nós vamos fazer um tributo, uma homenagem aos benzedeiros, benzedeiros e benzedeiras. A gente parte desde os primórdios da humanidade, lá da África, com todos os ensinamentos que os ancestrais nos deixaram, e a gente traz até os dias atuais, exaltando aí as benzedeiras, que é patrimônio cultural do nosso país. Quase todas as fantasias e alegorias estão concluídas. A gente não pode mostrar muitos detalhes porque só vão ser revelados na avenida. A Bola Branca vai ser a segunda escola a entrar na Alberto Browne na sexta-feira, primeira noite de desfile. Esse ano, a Bola Branca vai entrar na avenida com 600 componentes. E muitas fantasias são luxuosas. A expectativa está grande, a gente está muito animado. O povo que aparece está muito animado, está com sangue nos olhos. E o Bola Branca, como sempre, como a gente diz aqui, a gente desce para ganhar. Mas, assim, claro, a gente sempre vem, trabalha a humildade, entendeu? Que nós somos uma agremiação humilde, temos o pé no chão, mas a gente sempre desce com um bom trabalho. Então, a gente está animado, está confiante que um bom trabalho nós vamos apresentar. Na bateria, os ritmistas vão contar a história sobre o dom da cura ao som de chocalhos, surdos e tamborins. Estamos com a expectativa de sair com 75 ritmistas. Bateria um pouco grande. Estamos fazendo o nosso ensaio, agora o fluxo de ensaio aumentou. A gente não tem quadra, estamos nessa luta ainda. A gente conta com a compreensão das outras escolas, ajuda. A saudade nos ajuda sempre, disponibilizando a quadra. E, assim, a gente vai seguindo, tocando até maio, que já está chegando. Se depender da animação e dedicação da Rainha da Bateria, a Bola Branca vai conquistar mais um título. Nosso enredo é em um baú. É uma santa, né? Ela é uma santa devota, né? E eu venho de luz divina. É uma luz que ilumina todo mundo. A gente vai iluminar a avenida. Se Deus quiser, vai ser tudo lindo. Eu não posso contar muito, porque no dia vai ser surpresa. Eu estou ansiosa, a flor da pele. Porque a gente ficou parado, a gente fica meio triste. Porque a gente quer do samba, qualquer barulhinho a gente fica doido pra... E a Unidos da Saudade é uma das mais tradicionais escolas de samba de Nova Friburgo. Esse ano, a agremiação do bairro Ipú vai levar pra avenida cerca de mil componentes, com o enredo que foge do tradicional. A Escola Rocha e Branca vai falar sobre o centenário da metalurgia na cidade. No ateliê da Escola Rocha e Branca, muitas fantasias já estão prontas. No barracão, os preparativos seguem em ritmo acelerado. Blindada de amor no carnaval, eu sou saudade na bravura do metal. Dia e noite, funcionários e voluntários trabalham nas alegorias. Mas a promessa é suprimber na avenida. A Unidos da Saudade vai sair daqui com nota 10. Ela vai sair com carros gigantescos, com movimento. Esse ano, nós estamos com um carro que vai ser uma grande surpresa na avenida. Se eu falar um pedacinho dele, eu estou contando, mas vocês vão ver um carro alegórico que nunca foi visto aqui. Nem em escola de samba nenhuma em Nova Friburgo. Olha o diferencial. Em busca do 25º título, a Escola do Bairro Ipú resolveu fugir do tradicional. Com cerca de mil componentes, a agremiação vai levar para a avenida o enredo Metalurgia, a chave do progresso. No ano passado, fez 100 anos de metalurgia aqui em Nova Friburgo, da instalação da primeira fábrica aqui em Nova Friburgo. Então, a Unidos da Saudade resolveu buscar a história da metalurgia, que tem história. Tem aí vários símbolos que são da época da metalurgia. Na bateria Treme Terra serão ao todo 100 ritmistas, que pretendem sacudir o público na Avenida Alberto Browning. É muito gratificante para mim, eu que estou desde criança aqui, tem muitos que estão aqui comigo hoje, que estão comigo desde aquela época tocando, ver a gente que é da casa, ser reconhecido e estar à frente da bateria. Há 10 anos, na Unidos da Saudade, Sueli Lúcio já foi passista, musa e atualmente é a rainha da bateria. E para fazer bonito no desfile, a preparação é grande. Preparo físico, essencial, alimentação, ensaios na quadra, tem que ter tudo isso, porque senão não aguenta o ritmo da Avenida. Desde 2017, que a escola do bairro Ipú não tira o primeiro lugar no Carnaval Friburguense. No último desfile, a Saudade levou o vice-campeonato, o que aumenta ainda mais a sede de brigar pelo título. Você que é de Nova Friburgo, você vai ver um grande espetáculo na Avenida, de todas as escolas de samba, mas a Unidos da Saudade especial, vai abrir o Carnaval um dos maiores espetáculos do momento que nós vamos ver. No toque do adarrão, o coro vai correr, blindada de amor, no Carnaval, eu sou saudade na bravura do metal. O Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Você pode conferir essas e outras notícias no nosso portal e nas redes sociais. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Legenda Adriana Zanotto